E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Dragon Ball aqui pro Minecraft Pocket Edition E mano, hoje eu tô aqui trazendo uma addon muito da hora, que por sinal, mano, já adicionou roupinha do Mirai Tranks, ganhou meu coração Falo mesmo, mano, Tranks, personagem favorito, melhor personagem de Dragon Ball, não tem como comparar com nenhum outro Mirai Tranks, melhor personagem Deixa nos comentários se você concorda comigo, se não concorda, arrasar Mas enfim E mano, eu queria pedir pra você deixar like aí no vídeo pra tá ajudando o canal a tá sendo recomendado, beleza? E, bom, é, porque basicamente agora você pode ajudar o canal bastante com recomendações, dando like e também clicando no botãozinho de hypá Eu tô com planos de fazer addons aqui, tanto addon de Naruto quanto addon de Dragon Ball e de outros animes Então, se você gosta de addon de Naruto, gosta de addon de Dragon Ball, eu pretendo fazer e não é qualquer tipo de addon não, mano É addon bem diferentezinha, então eu acho que vocês vão gostar, é claro Mas pra isso vocês precisam apoiar demais o canal aqui, clicando no Hypar, que é um novo botãozinho que tem aí pra ajudar os canais E também dando like no vídeo, beleza? Dito isso, meus amigos, bora lá pro vídeo, sem muita relação, let's go! Bom, mano, começando aqui, a gente tem aqui as raças, né? Começando aqui a gente tem a raça Sayajin, tem a raça Arcosiana e a raça Namikazejin Vou pegar a Sayajin aqui, padrãozinho mesmo, e a gente seleciona aqui o cabelo que a gente pode estar selecionando Tem o cabelo do Goku, do Gohan e do Vegeta e, bom, em resumo, é isso, mano Aí a gente vai estar selecionando aqui, eu não quero selecionar agora Porque eu queria continuar com a minha skin, mas apesar de eu achar que não vai adiantar muito Eu vou mostrar a minha skin aqui com vocês, junto com as roupinhas, tá? Então vamos começar com as roupinhas, porque a gente já passa aí pros modos e tudo mais Então, aqui, beleza, ó, tô aqui com a roupinha do Trunks, roupinha muito bonita, por sinal Temos aqui a roupa do Android 16 também, tá insana Roupa do Android 17 também tá muito bonita Tem aqui a roupinha de Sayajin, né? Meio que a roupa do... não, essa não é a roupa do Raditz É a roupa do Nappa, né? Essa aqui é a roupa do Nappa, tem a roupa do Raditz, a roupa do Tarly, né? Tem aqui a roupa do Goku Black, muito bonita também Roupinha do Goku, roupinha do Gohan E também tem a roupa do Bardock, mano Então, ó, pra você ver, tá bem completinho, mano Tá muito completinho, muito completinho mesmo Vou deixar a roupinha do Trunks aqui, que eu quero usar ela durante o vídeo E, bom, tem aqui a roupa do Vegeta também E eu acho que eu já mostrei todas as roupas, né, mano? Aqui, começando a roupinha do Vegeta, muito bonita E tem aqui a capa do Piccolo, né, velho? Que combina bastante com a roupa do Gohan, né? Roupa do Mirai Gohan Mirai Gohan não, roupa do Gohan Prime, né? Gohan Prime E, bom, essas são as roupinhas da Adam Roupas muito bonitas, muito bonitas mesmo Agora sim, a gente pode estar equipando aqui, ó O personagem, vou equipar aqui o corpo do Goku E, basicamente, fica assim A gente vira aqui o personagem e tudo mais, né, mano? Então, agora a gente pode estar olhando as transformações Bom, eu vou seguir aqui a linha que está aqui no Criativo E, como vocês podem ver, tem até poderes na Adam, né, mano? Então, tá bem da hora Então, vamos pegar aqui o do Saiyajins Tem o ego, o bicho do Gohan, na verdade, né? O ego do Vegeta O ego, o outro ego É dois do Ultra Ego? Ah, tá Um é do Vegeta, o outro é do Gohan E o outro é do Goku Interessante, mano Interessante Aparentemente, tem aqui vários cabelinhos diferentes aqui, ó Gohan, Ultra Instinto E por aí vai O Vegeta, Ultra Instinto Então, mano Da hora Todas as transformações, então Tem aí suas diferentes, né, mano? Tem suas versões aí É... Padrões e tudo mais Então, ó Basicamente, então, fica assim, ó Começando aqui com o Ultra Ego do Vegeta Tem o Ultra Ego do Vegeta Tem aqui o Ultra Ego do Gohan Muito bonitinho Tem o Ultra Ego do Goku Que, por algum motivo, não equipou Ficou com o cabelo despeçadinho, em verdade Ficou com o cabelo despeçadinho do Goku Tem o cabelo aqui do Beast do Gohan Que é o padrão, né, velho? Tem aqui também o cabelo do Vegeta Com forma Beast E tem o Goku com forma Beast Que é praticamente a mesma coisa que o do Gohan, né? Não, muda bem pouco, na verdade Muda um pouquinho, muda um pouquinho O do Goku é mais como se fosse um Super Saiyajin 2, aparentemente Bem isso mesmo Bem isso mesmo E tá, então vamos pegar aqui, ó A gente tem o Instinto Superior De cada um também O do Gohan e do Vegeta Temos aqui o Super Saiyajin God Temos o Blue de cada um Muito insano E vamos ver aqui, ó Posso tirar aqui E ver aqui o do Vegeta depois Então vamos começar aqui, ó Tem aqui o Instinto Superior do Gohan Instinto Superior do... Ué, eu peguei dois Instinto Superior do Gohan Ué, eu peguei dois Instinto Superior do Gohan Pulei o do Goku As ideias, velho É aqui, ó Do Goku Instinto Superior do Goku Instinto Superior do Vegeta God O God do Vegeta God do Goku Tem o Blue do Goku Blue do Gohan E o Blue do Vegeta, mano Então tá bem, da hora Ô, o bom é que a gente pode pegar qualquer cabelo, né? Pega qualquer cabelo E a gente pode usar os modos que quiser Mas também é um modo ruim Também é um modo ruim Porque aí já não tem estratégia, né? Não tem muita estratégia Porque qualquer um que você pegar Vai ser qualquer um Que você vai conseguir alcançar Qualquer modo Então eu acho que seria da hora Se fosse cada um com sua... Sua coisa única e tudo mais Porque dava uma estratégiazinha legal Aqui pra Adam Mas beleza Vamos continuar aqui Porque a gente tem bastante modo Pra estar conferindo Temos aqui o Super Saiyajin Aqui, ó Super Saiyajin do Vegeta Super Saiyajin do Goku E o Super Saiyajin do Gohan Aí a gente pula pro Super Saiyajin 2 do Gohan Pula pro Super Saiyajin 2 do Goku Do Vegeta E também tem aqui, ó O Super Saiyajin 3 E o da hora é que cada um Cada transformação aqui Ajuda a diferenciar pela cor do ícone, né, mano? Então não é tão difícil assim de estar achando E aparentemente o Goku é o único Super Saiyajin 3 Já tá aí a discriminação Com os outros modos, né? Ó, tá aqui, ó Super Saiyajin 1 Que 1 1 Aí o 2 do Gohan 2 do Goku 2 do Vegeta E o 3 do Goku Que é o único que tem o Super Saiyajin 3, mano Inclusive, ó O Trunks Super Saiyajin 3 aqui Fica muito bonito, véi Ó, essa roupa do Trunks aqui Super Saiyajin 3 Fica insano Tem espadinha do Trunks aqui, mano? Se tiver a espada do Trunks Aí termina de ganhar meu coração Infelizmente ainda não tem Não tem, mas Espero que venha Espero que venha algum dia aqui A espadinha do Gohan, véi A gente já olha aqui Todas as transformações dos Saiyajins Mano, muita transformação Inclusive, ficou insano aqui Essa roupinha do Gohan Do Trunks E tá Arcoziano A gente tem várias formas dos Arcozianos aqui, ó Do Frieza, né, mano? Vários Arcozianos Inclusive, finalizando aqui com o Frieza Black E, olha só Temos aqui o Frieza normal Não, eu tenho que tirar essa roupa do Trunks, né? Aí é uma ofensa Meu amor de Deus Forma nível 2 Forma nível 3 Forma nível 4 Forma God Forma Black Mano, muito brabo Muito brabo E tem esse Super Arcoziano aqui, estranho Não sei porquê Mas, né? Interessante Interessante Interessantezinho E esse Arcoziano Do Black aqui Acho que é a mesma coisa Nossa, né? Olha que da hora Caraca, é diferentão, véi Que louco, mano Que louco Gostei, gostei Bem diferente Bem diferente Deixa eu limpar aqui um pouco Meu inventário Porque, nossa Dá agonia, hein? Dá agonia Que eu vou falar com você Beleza A gente já olhou aqui os Arcozianos Agora só falta aqui os Namekuseidins, mano Então a gente pega aqui a raça Namekuseidin Que tem bastante modo também Temos o Namekuseidin Forma 1 Namekuseidin Orange Namekuseidin Prémadur Tem o Namekuseidin Star God Namekuseidin God E também temos o Namekuseidin Zarama Que é o Namekuseidin que criou aí As super esferas do dragão, né, véi? E fora isso, a gente ainda tem aqui o templo Eita, olha o vetitão aqui O vetitão subsaidinho Brabicinho Como eu ia dizendo Tem um céuzinho ali também A gente tem aqui esse templo Que também tá bem da hora Provavelmente a gente pega aqui com carinho A semente dos deuses que tem na addon Então a gente vem aqui Conversa com carinho e tudo mais Padrãozinho, ó Nimbus e também Senzu Então, basicamente Nesse pique aí De toda a addon de Dragon Ball Mano, gostei bastante dessa addon aqui Dá pra jogar Se divertir bastante Falta um pouco de modo Eu acho que se o criador Colocar aqui umas fusões de modos e tudo mais Acho que ia ficar bem da hora E a gente tem aqui, ó O grandioso Beerus Beerus na mar Aprende o Traego com Beerus E a gente tem aqui o Whis Que provavelmente aprende o Interinstinto Exatamente, mano Então, em resumo É isso daí, addon Eu espero que vocês tenham gostado Tem alguns poderesinhos aqui na addon também Vou conferir aqui com vocês rapidinho Pra testar mesmo Mas eu acho que Bom, eu não olhei os poderes Mas acredito que seja só um lançamento mesmo Só pra rolar umas explosãozinhas e tudo mais, né, véi? Deixa eu tacar aqui, ó Só pra gente ver E... É... É... Pior que... Não sei se é porque eu tô sem nível Ou se eu tô sem... Ah, eu tô sem Ki Beleza Calma aí, deixa eu carregar E deixa eu ver aqui Ah, não Bonito Bonito, bonito Diferente Bem melhor do que eu imaginava O Kiblash A gente lançou aqui, ó Um Kiblashzinho Tem aqui o Makanko Sapô Que é 20 de Ki Carregar aqui só pra não faltar Ó, Makanko Sapô Caraca, não Tá bem bonito, mano Masencon Padrãozinho Masencon E... Lá se for o Masencon, mano Oh, da hora Da hora, da hora Gostei Mas enfim Essa daí é a Adon Espero que vocês tenham gostado E valeu Falou E fui Tico Pshuuu